uma questão, vamos lá uma questão, sempre devemos guardar 50% de moeda Fiat para novas oportunidades, estamos numa fase dessa oportunidade de compra, como manter 50% é porque em algum momento, olha só a carteira vai rebalancear, Joel pensa bem, você tem 500 reais, vamos lá 500 dólares comprado e 500 dólares vendido, tá bom? você tem 500 dólares comprado 500 hoje comprado e 500 dólares vendido como reserva de financeira reserva oportunidade se os 500 dólares que você está comprado, você já comprou os 500 dólares, comprou as 4 parcelas lá que você tinha que comprar se o mercado a partir daí do teu preço médio, ele cai 50% 500 500 viram 250 se você pegar 250 250 mais 500 você vai ter 750 750 você vai dividir por 2 e agora você vai ter 375 375 375 375 375 375 375 dólares em cripto e 375 hoje para reserva de oportunidade ou seja se você tem 250 dólares comprado em cripto e você teria que ter 375 então você tem aqui uma média de 125 dólares que você vai ter que tirar do seu da sua reserva de oportunidade você vai pegar 125 dólares da sua reserva de oportunidade e vai jogar por 250 que você está comprado em cripto para você rebalancear de novo a sua carteira e ficar novamente 50 50 até o mercado entrar na bull run aí quando o mercado entrar na bull run aí é outra jogada mas eu quero que vocês peguem pelo menos isso tá você tem que entender é que esse rebalanceamento ele vai acontecendo ele vai acontecendo vai acontecendo até o mercado virar ok até o mercado virar beleza porque na realidade esses 50 que você está na reserva de oportunidade você também vai estar tradando vendido então vai chegar um ponto que você não vai ter mais 500 você vai ter 550 600 e mesmo que a sua carteira de hold esteja caindo você vai pegar parte do lucro aqui e vai repassar novamente para a sua carteira do hold para a sua carteira de cripto e aí você vai fazendo esse rebalanceamento como uma onda no mar entendeu como uma onda no mar vai rebalanceando na calma elegância e vamos que vamos beleza Joel beleza Joel tamo junto prof tem uma dúvida como a banca é menor para ser mais exato 4k em BRL prejuízo pequeno altcoins e tem mais grana para você que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco tem dificuldade de seguir o método é confuso às vezes para você é gráfico um monte de coisa técnica vem para cá vem para cá o nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa e com certeza hoje quando se fala de lucro de forma consistente sem ficar com dor de barriga dor de cabeça suando frio passando mal nós temos o melhor método porque ele é simples e ele é lucrativo é só seguir o método tá quer saber mais acessa aqui olha o meu mouse aqui acessa aqui o whatsapp fala com a nossa equipe se você quiser pagar em cripto a gente aceita pagar em cripto se você está em outro país também dá para comprar só vir aqui mudar a bandeira do seu país e comprar